O motinho Vem aqui ver isso Olha o ronco desse homem que eu sei que eu era harto Tá gravando Eu achei que o ronco do motinho fosse harto Esse é um cara Rapaz do céu Olha o ronco do homem Olha o que você fala Dá um comentário Esse é Marília B Você vai roncar até amanhã Olha o ronco do homem Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu vou parar de roncar Olha o ronco do homem Olha o ronco do homem Nossa senhora